Brasília foi planejada para ser a nova capital do Brasil. O seu formato lembra as asas de um avião. O sobrevoo pela cidade nos mostra o eixo monumental, onde está o centro administrativo do país, e as duas asas, sul e norte, abrigam a população local. Brasília desliza pelas curvas e formas sinuosas das obras de Oscar Niemeyer, sendo vistas em estruturas como o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a Catedral de Brasília. Brasília, em questão, como exemplo, são dois conceitos diferentes ali. Quando você pensa no modernismo que foi impresso naquela cidade, ela estava visando uma outra coisa. Ela estava rompendo com um paradigma de cidade fechada, com ruas estreitas. É uma outra concepção. Então, ela setoriza, ela é setorizada, ela tem ruas largas, ela é uma cidade feita para o carro. As curvas das construções plantadas em concreto no meio da paisagem urbana são frutos de um momento histórico, o modernismo, que pode ser associado com o uso integrado com a natureza, pensando na redução dos impactos ambientais. Entre as estruturas estão as superquadras, unidades residenciais e comerciais, construídas como grandes blocos de edifícios imersos em pequenos bosques. Eu considero que, parte disso, nós temos o conceito da sustentabilidade. Se nós analisarmos as superquadras, tirando a questão do próprio sistema viário, que é um sistema rodoviarista, mas as superquadras, a concepção urbanística dela, é sustentável. Por quê? Porque no seu interior das quadras, a gente tem uma grande massa verde, a gente tem prioridade ao pedestre. Apesar de sua beleza, há divergências quanto ao conceito de sustentabilidade na estrutura urbana da cidade. A questão do conceito de sustentabilidade do concreto, hoje ele é um pouco questionado. Mas, na época, era uma tecnologia muito favorável a grandes obras como aquelas que foram construídas. E eu acho que não é só a edificação em si, a gente tem que somar aquela edificação junto com o paisagismo que está em volta. Então, se você for analisar todos aqueles edifícios, o paisagismo em torno dele é muito interessante. E isso dá uma leveza maior dos edifícios. Brasília é sustentável? Não. Nenhuma cidade é. Brasília é pior? Em alguns aspectos, sim. Porque, como ela é muito setorizada, você precisa de um deslocamento muito grande. Você precisa de um tempo. A sua qualidade de vida nesse deslocamento se perde. A sustentabilidade tem muito a ver também com qualidade de vida. Não só o meio ambiente, mas o homem é centro daquilo. E as emissões e tudo mais. O uso de materiais para todo esse transporte. Outros aspectos também permeiam a paisagem de Brasília e que refletem no urbanismo local, como o Lago Paranoá e os gramados, que ajudam na permeabilidade do solo. O voo sobre Brasília não é totalmente plano. Durante a viagem, houve percalços como um crescimento desordenado no entorno da cidade, que interferiu na qualidade de vida de seus habitantes. Na viagem para o futuro, as novas gerações fazem reflexões importantes para Brasília e outras cidades. Para ser mais sustentável, as pessoas teriam que ter mais consciência, para poder ter consciência com o meio ambiente, para não degradar o meio ambiente. Embora a urbanização traga consequências, ainda é... A gente é um ser humano, a gente é uma sociedade, a gente é necessitado desse tipo de construção. Então você tem que achar um meio termo entre esses dois. Deveria também conciliar um pouco mais da estética, da beleza, com o bem-estar das pessoas que moram próximas regiões, porque não adianta nada você construir um edifício muito lindo, mas você vai atrapalhar um pouco da vida dos moradores da região. Brasília sempre será conhecida por sua arquitetura única. Tanto é que foi a primeira cidade moderna a ser reconhecida como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. No entanto, à medida que o mundo evolui em direção a um futuro mais sustentável, a cidade se vê diante de novos desafios e oportunidades. O meio ambiente é extremamente importante porque nos foi dado para a nossa sobrevivência. A terra nos foi dada para suprir as nossas necessidades. A gente tem que cuidar da nossa casa, mas é para a gente sempre. E essa gente sempre, cada um, tem maneiras diversas de viver. Então que aprendamos a viver respeitando aquilo que nós somos, mas preservando também aquilo que nos foi dado. Isso eu acho que é o ponto fundamental. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto